Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar vídeo-vídeo da lareira. O marshmallow também é muito bom. Vamos lá então. Como é que faz? Não, mãe, não bota-se de mim, mãe vai queimar fogo. Vai. Você coloca marshmallow onde é? Vamos lá. Pode comer, mãe. Esse daí é teu, mãe. Você me fez. Agora do meu louco. Meu Deus, quem é meu fogo, quem é meu fogo? Quem é meu fogo, marshmallow. Fernanda, vai lá e mostra como é que você faz um marshmallow pra mãe. Eu tô bem bonito. Senta lá e faz. Não fica bonito nada. Ah, é. Tá, eu vou comer esse aqui. Senta lá, mãe. Vai lá e faz lá. Senta lá e faz. Não vai dar queimagem. Ui, ele fica mole. Ó, isso aí, não, ó. Olha como a Fernanda bagunça, sabe fazer. Não faz bem pra saúde e comer essas coisas pretas. Olha aqui, ó. Não faz bem pra saúde e comer essas coisas pretas, tá? É horrível. Então vamos votar fora isso aqui. Que não deu muito certo. Então vamos dar um tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até depois. Mais marshmallow. Tem um monte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.